Fala, galera! Beleza? Mahamed Yale aqui de novo. Tô aqui pra falar sobre uma coisa que eu prometi pra vocês no Instagram, né? E tenho pensado muito, conforme eu tô amadurecendo, crescendo, né, evoluindo na minha vida, eu tenho notado alguns padrões, né, que pessoas bem-sucedidas têm, né? Uma coisa que eu percebo, né, na gente, quando a gente é mais novo, assim, criança, adolescente, a nossa imaginação é muito fértil. E a gente tende a acreditar que a gente é especial, por algum motivo, né? Ah, não, tá bom, 7 bilhões de habitantes no mundo, mas eu tenho um dom especial que vai me fazer diferente, né? Uma ideia incrível que vai fazer eu me tornar uma pessoa diferente. E eu tô percebendo, com o passar do tempo, que o cara que consegue chegar a algum lugar não é o cara que inventa moda. Não é o cara que inventa um padrão novo porque ele se acha especial. Pelo contrário, é o cara que pega uma coisa que já tá dando certo, copia, copia mesmo, a palavra certa é copiar, né? O cara copia, pega aquele processo ali, caramba, quantas pessoas conseguiram o que eu quero conseguir? Já. Então ele pega, estuda essas pessoas, coloca aqueles padrões ali, repete muitos hábitos que aquela pessoa tinha e eventualmente chega onde ele quer. E depois que esse cara chega onde ele quer chegar, aí sim ele começa a colocar uma coisinha ou outra ali que é da personalidade dele. E aí ele se permite quebrar algumas regras, né? Porque ele já entende o processo. Então ele copia, ele percebe esses padrões, começa a copiar, começa a colocar. Peraí, essa pessoa fazia isso, isso e isso, fez isso, isso e isso durante 10 anos. Então ele vai fazendo, vai copiando aqueles hábitos ali, muitas vezes sem entender o que ele tá fazendo. E no processo ele vai aprendendo, ele vai entendendo os porquês, ele vai começando a se colocar no lugar. E consequentemente é o que ele aprende, ele chega em algum lugar de verdade, né? E a gente, quando não sabe de alguma coisa, a gente tende a querer inventar. Ao invés de a gente olhar pra quem já tá fazendo, de quem já tá aplicando, a gente simplesmente olha pra gente como se a gente fosse especial e... Caramba, vamos fazer. E tem outros padrões também, né? Tem um padrão do cara que tá treinando, digamos, que tu queria ser campeão mundial. Aí tu tem uma namorada faixa branca, que te ajuda realmente no treino, te ajuda realmente na tua vida ali, na correria, né? Te incentiva pra caramba e tem a melhor das intenções pra te ajudar. Mas o que acontece muitas vezes é que essa pessoa que tá do seu lado, ela não entende o processo. Ela não fez acontecer na vida dela, ela não viu acontecer na vida de outras pessoas, ela não participou desse processo em área nenhuma da vida dela. E ela, por te conhecer e por ter a melhor das intenções, pode ser uma namorada, uma mãe, ela tenta te proteger. E aí, através disso, é o momento que ela fala mal do teu professor, fala mal da tua academia, fala mal do processo que você tá ali no meio. Você tá no meio de um processo, e essa pessoa, por querer te ajudar, faz você desacreditar daquele processo. E a conclusão é muito simples, é que você não acredita no processo que você tá, e aí você, a hora que você pensa em mudar de academia, é a hora que você pensa em mudar seu plano, mudar suas estratégias, porque você se deixou levar, você fez uma mentoria com um mentor que não chegou. Um mentor que não fez aquilo ali. E não tô dizendo que é uma pessoa ruim, mas tô dizendo que aquela pessoa não tem que ser sua mentora, porque ela não chegou onde você quer. É igual você pedir conselho pra ficar rico, ah, caramba, eu quero ficar milionário, deixa eu perguntar um pobre aqui. Não adianta, né? Aquela famosa frase que cego não dá luz a cego. Então, eu percebo esses padrões, hoje, caramba, cada vez mais eu percebo que quanto melhor o cara é, mais ele tem mentores nas áreas que ele quer desenvolver. E a gente, né, quando não tem nada, a gente tende a achar, caramba, deixa eu mudar isso aqui que tá funcionando, porque eu acho que é melhor. Porque a minha intuição tá dizendo, beleza, que tua intuição vai te dizer muita coisa boa. Mas tenta não fugir do método. Tenta não fugir do que aquela pessoa que conseguiu te falou pra fazer. Porque aquela pessoa te falou pra fazer por um motivo, sabe? Então, por muitas vezes, eu tô falando isso que eu já errei, né? Já deixei namorado a minha faixa branca opinar no meu jiu-jitsu. E muitas vezes, caramba, eu tava querendo ganhar mundial faixa roxa, e eu ouvia pessoas que não tinham que ouvir, né? E muitas vezes eu duvidei do meu processo, da minha capacidade, porque eu ouvia de pessoas que eu não tinha que estar ouvindo, sabe? Então a gente tem que ser muito crítico quando a gente quer conseguir alguma coisa de quem a gente vai ouvir conselho. E mais ainda, de quem a gente vai compartilhar nossos sonhos e objetivos. Porque as pessoas estão perdidas, isso não tem como negar, a maioria das pessoas nasceram pra ser derrotados mesmo, e muitas vezes você tá ouvindo o conselho dessa pessoa e deixando de ouvir de quem entende, deixando de ouvir de quem realmente tem algo pra te acrescentar. Então eu prometi esse vídeo aqui pra vocês no Instagram, né? Eu acho que é uma sementinha que a gente tem que plantar. A partir desse vídeo vocês vão, claro, deixar as dúvidas de vocês aí, como vocês sempre fazem. E aí, de repente, a gente vai lapidando mais esse assunto. E, claro, eu vou aprender com vocês e assim a gente faz essa troca, né? Eu demorei uns dias aí porque eu fiquei sem computador, mas agora já tá tudo normalizado. Então, brigadão. Se puderem, deixem o like aí nesse vídeo e tamo junto. Vejo vocês na próxima. Urs!